Música Foi nas aulas de harmonia do Marco Pereira A gente se conheceu e aí já fazia alguns experimentos de arranjo de violões E aí quando acabaram as aulas a gente queria continuar E aí, assim, algumas pessoas não quiseram E aí formou o quarteto, assim Que eu acho que é uma combinação bem interessante, assim Generosidade e leveza Assim é o Malgane Música 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 A gente começou com quatro violões iguais E aí a gente foi sentindo necessidade de ampliar um pouco a tecidura, né Um pouco a extensão do instrumento mesmo E aí na verdade no primeiro CD A gente gravou com um requinto uma música só Que é o instrumento que foi apresentado a nós pelo Sérgio Valdeus Que foi fundador do quarteto junto com a gente E aí a partir daí a gente pensou em adotar o requinto Aí mandamos fazer um requinto E ao mesmo tempo um oito cordas para ter mais grave também E com isso a gente ampliou muito Realmente a gente pegou uma extensão quase do piano mesmo Uma extensão muito grande A escolha dos instrumentistas foi natural mesmo Cada um foi Chegando assim A um Muito porque No fundo, apesar da gente ter Esses instrumentos diferentes No fundo A gente não fica toda hora Aqui é como se fosse um Sei lá, um piano Você não fica toda hora tocando no grave ou no agudo Então, quer dizer É um recurso Você vai lá de vez em quando Então na maior parte das vezes Todo mundo toca violão mesmo Eles têm arranjos inclusive Que poderiam ser tocados por quatro violões de seis cordas Normalmente sem problema nenhum Então Tem uma diferença Claro que tem Mas assim Não é uma coisa assim Tão gritante Eu acho que Uma das características do trabalho É tentar uma Uma divisão de vozes bem camerística Então pinta que todo mundo Eu que estou no oito cordas Eu faço vários solos e tal O Maurício que está no violão requinto Requinto faz um monte de bases Aliás é um instrumento bem interessante para fazer Bases também É um som um pouco diferente Então a gente brinca com isso Um abraço e tal Um abraço e tal Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Tem algumas coisas que dá pra... E assim, a ideia não é... Ter um som de piano É... E é bacana... E é bacana... E aí 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 Música Sob a benção de Ivan Lins e as influências de Milton Nascimento, Luiz Ribeiro sai na frente de muita gente de sua geração. Mesmo com pouca idade, ele já se mostra versátil em composições e arranjos. Luiz é conhecedor não só das técnicas do violão, mas também conhece a história desse instrumento tão brasileiro. Música Porque eles estão aí já há quase 20 anos, 15 anos, eu acho. E eu conheci o Malgani, eu acho que em 2003, 2004. Estando no Rio, convivendo com Hermine Belo de Carvalho, conheci o Paulo e o Pedro Aragão, que são dois músicos incríveis. E tive a honra e a sorte de trabalhar com o Paulo Aragão, que é uma das pessoas mais humildes e mais grandiosas da nossa música. Como arranjador, como pensador, como pesquisador, como violonista. E das pessoas mais fáceis de se trabalhar. E a gente já falou tanta coisa aqui da música instrumental e sobre a música, né? Mas a gente tem que resumir um pouco isso dentro dessa resposta também do Malgani. Em que o violão, o violão é um instrumento super brasileiro, né? Importante na nossa história, né? Música 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 Música